Fala galera, aqui é o Garoto Phasen e, bom, no vídeo a gente vai falar sobre esse plugin de delay, que é o Analog Delay da PreSonus. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar um gostei e um feedback nos comentários que vai me ajudar bastante, então vamos lá. Atualmente esse é o plugin que eu mais tenho utilizado na questão de delay. Então, aqui a gente vai ter um delay analógico e também uma interface muito simples, justamente com um poder imenso que esse carinha aqui tem. Então vamos lá falar sobre os parâmetros, como é que ele funciona. Comparado por algumas sessões e cores, a gente vai ter aqui, em primeiro lugar, o delay. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem, o time, onde você vai controlar aqui o tempo do delay. Então, você pode ativar ou desativar isso daqui pra sincronizar o tempo, seja ele em milissegundos, ou então aqui, o compasso. Ao lado a gente tem um feedback, onde você vai ter a quantidade do delay que ele vai aplicar. Então, o quanto a entrada do sinal vai ser realimentada é por esse parâmetro. Embaixo a gente vai ter o boost, ou seja, você utilizou 100% aqui do parâmetro, você pode dar um plus ali pro efeito. Então, isso daqui é bem específico e é muito bom você ter essa oportunidade aqui, caso você queira ter bastante efeito de delay. Na sessão de LFO, a gente vai ter aqui o speed, onde você vai ter a velocidade básica desse LFO. Então, aqui embaixo você também tem um botão de sincronização. Aqui, uma barra, duas barras, ou então um quarto, e assim vai. Ao lado a gente tem a quantidade. Então, aqui vai afetar a maneira que você vai modificar ali o efeito do LFO na velocidade do delay. Então, esse parâmetro aqui tem esse efeito. E aqui embaixo a gente vai ter a forma da onda do LFO. Então, você tem aqui uma visualização e o modo que você vai deixar. Na parte de baixo, começando pelo color, a gente vai ter dois filtros, um low cut e um high cut, juntamente com o drive. Então, aqui você vai poder mexer na saturação, passar um filtro no efeito de delay. Ao lado, a gente tem a sessão motor, onde você vai ter aqui a velocidade da fita. Então, aqui você vai ter o controle dela, juntamente com a inércia. Então, aqui você vai modificar a velocidade das mudanças ali, as nuances que tem no efeito. Aqui em wide, a gente vai ter controle da largura em estéreo. Então, você pode mexer no delay, deixando ele mais ali aberto o sinal. Ou então, ele mais fechado, que seria mais para mono. E aqui embaixo a gente tem uma chavinha, onde você vai poder mexer no modo do ping pong. Ou seja, você vai controlar aqui o efeito do delay, deixando ele em mono, em ambos os lados iguais. Ou diferentes ali, em estéreo. E com o swap ligado, você vai determinar o lado que vai começar o delay, o echo. Então, isso vai depender aqui da forma que você mexer nos parâmetros da largura em estéreo, tá? Por fim, a gente tem um global, onde você vai ter o dry e o wet, ou seja, o sinal seco e molhado. Juntamente com uma trava aqui, para você não mexer mais nesse parâmetro sem querer. Então, é basicamente isso que a gente tem de parâmetro. É bem simples. E eu já testei diversos tipos de delay com essa proposta analógica, de fita, etc. Mas esse me cativou de primeira. Ele tem uma interface muito limpa e a qualidade é muito satisfatória. Agora, me diz aí embaixo qual o seu plugin barra tipo de delay favorito. Deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever, deixar um like e um feedback também, se possível. Bom, até a próxima. Bom, até a próxima.